É, eu tô ligado que eu já tô sumido aí há alguns dias, e na verdade já faz quase um mês que eu não me dedico para o canal como eu deveria me dedicar. Muitos de vocês devem estar acostumados com aquele cachorro com 337 que posta, mano, vídeos todos os dias em determinado horário, sem falta. E de um tempo pra cá eu venho falhando muito nisso, então eu posto vídeo de assim, já não, aí eu fico 3 sem postar. Esse vídeo aqui mesmo, por exemplo, tá saindo depois de 4 dias sem vídeo, é uma situação chata, é uma situação complicada. Sempre valorizei muito, mas tipo muito mesmo, a frequência e qualidade aqui do canal, e eu meio que dei a entender que não ligo mais pra frequência, que eu posto vídeo quando eu quero e tudo mais. Mas não é isso, pessoal, é que basicamente nesse último mês aconteceu muita coisa, ó. Começando, que vocês já podem reparar, eu não estou mais na sala, finalmente eu estou no meu quarto, né, no meu estúdio. E isso é muito bom, porque agora eu posso gravar, tipo, muito mais vídeo, fazer muita live. É muito legal mesmo, porque quem acompanha o canal aí sabe que eu gravava na sala, e por mais que, talvez, vocês não percebessem, era ruim pra mim, sabe? Porque eu tinha horário pra gravar, o tempo pra editar, era um negócio muito chato. Não poderia fazer live quando quiser, não poderia gravar quando quiser, afinal de contas era uma sala que eu dividia com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus irmãos. Então agora no meu quarto, mano, eu tenho o tempo que eu quiser pra trabalhar aqui nos vídeos. Então eu prometo que a partir de agora, mano, o canal é outra coisa. É vídeo todos os dias, com muito mais qualidade, vai ter muita stream também, tanto aqui, tanto na Twitch, stream de CS, Fortnite, pub, de tudo, mano, de tudo. Então é muito importante que você aí, você acompanhe o canal, mano, ativa o sininho e passa aqui por conta própria todos os dias, às 19 horas, porque às 19 horas é o horário que eu vou postar um vídeo todos os dias, demorou? É capaz aí que nos próximos dias eu dê uma falhadinha e tal, porque eu ainda tô me organizando, mas a partir de segunda começa a maratona e é vídeo todo dia sem falta. Não tô brincando de skin, de comp, de tudo que vocês querem. Então já digam aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal, demorou? Então vamos lá, depois de muito tempo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Twitch 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo o Hyang. E depois de muito tempo, estamos aqui finalmente com vídeo no canal, vídeo de CS. E como eu disse anteriormente, aconteceu muitas coisas aí na minha vida nesse último mês. Teve a reforma da minha casa, que foi algo demorado, algo cansativo. Tô de PC novo, então eu tive que configurar, baixar tudo aí no PC novo, é um PC top. Se vocês querem vídeo do meu quarto, do meu PC e até do meu setup, deixa o like, eu quero ver 3 mil likes nesse vídeo, eu sei que a gente consegue. E é isso aí, mano, vamos lá. Eu estou aqui no CSGO, eu estou aqui no meu inventário, porque eu vou conversar com vocês hoje sobre o futuro do meu inventário. Porque como vocês sabem, ou pelo menos quem acompanha o canal há pelo menos um mês, sabe que eu tenho a série do inventário vermelho. Que basicamente o objetivo dessa série é montar um inventário completo, sem exceção de nenhuma arma, com todas as skins vermelhas. Então vocês podem ver aqui, que eu já fiz um episódio de pistolas aqui, ó, só pistola vermelha. E detalhe, todas as skins são Factor New com float bomb. Então, mano, eu faço essa série aqui com muito cuidado, é sabe, é só arma selecionada. Tem aqui, ó, as pistolas, tem as pesadas, tem as submetralhadoras, tem parcialmente os rifles, né, porque falta aqui a M4A4 e também falta a AWP. Eu também tenho a faca e eu também tenho aqui a minha luvinha do inventário vermelho. Então, basicamente, o inventário vermelho tá chegando ao fim, só falta a faca, a M4A4 e a AWP. Mas, seguinte, vocês estão ligados que o CSGO e essa atualização deu uma quebradinha no mercado. Então as skins estão desvalorizando, eu tô perdendo bastante dinheiro aqui com essas skins, porque, pra quem não sabe, essas skins aqui, elas valem muita grana. Por exemplo, tá vendo, sei lá, deixa eu ver, pensar numa skin aqui, ó, essa AWP Medusa Factor New com Cronfoil. Essa skin aqui vai nos 1.500 dólares, só que não é 1.500 dólares, tipo, virtual, sabe, só no jogo. São 1.500 dólares na vida real, então eu posso vender essa skin e trocar pra dinheiro, ó, na vida real. Querendo ou não, eu tô perdendo uma boa grana mantendo essas skins aqui. E eu meio que vou me desfazer delas. É, triste. Mas não é de todas elas, eu vou meio que dar uma reformulada no meu inventário. Já que o foco do canal é meio que CSGO Skins, vocês sempre estão acompanhando aí todo tipo de vídeo que eu falo sobre o meu inventário, ou, sei lá, da série do inventário vermelho, que vocês também gostam bastante. Eu acho que é justo eu fazer um vídeo aqui explicando para vocês o que eu vou fazer. Então, manos, fiquem ligados, porque hoje vocês vão descobrir o que eu farei com o meu inventário aqui da série do inventário vermelho. E também as skins azuis, né, porque essa série do inventário vermelho é tipo meio que a temporada 2, porque eu já fiz uma primeira temporada montando um inventário azul. Então eu também tenho muita skin aqui, na verdade eu tenho skin para todas as armas na cor azul, né, exceto a luva que já me desfiz. Ah, e não vou ficar falando mais não, porque eu já já vou explicar tudo para vocês. Eu só antes quero dar um recadinho para quem gosta de skin, para quem quer ganhar dinheiro e multiplicar skin. Então fica ligado, é um aviso rapidinho. Me ajuda aí, fica nessa parte do vídeo, porque é muito bom para você também. Então vamos lá, galera, vamos dar uma postadinha aqui no Magic for the Win, que para quem não sabe, é o antigo CSGO Magic. A diferença é que agora eles só aceitam skin de PUBG. Aí você fala, ah, cachorro, eu gosto de CS, eu quero multiplicar as minhas skins de CS. Como que eu posso fazer? Cara, você vai lá, troca a sua skin de CS por uma skin de PUBG do mesmo valor. Tem diversos sites de trocas que fazem isso. Ou você pode simplesmente vender a sua skin de CS e comprar uma skin de PUBG do mesmo valor. Aí você põe a skin de PUBG aqui no site, multiplica, aí você pega a skin, né, mais cara que você profitou, vende ela e compra uma skin de CS mais cara. Então, mano, dá para fazer upgrade de qualquer forma. Eu tenho aqui duas bandanas, que são os itens mais caros de PUBG, né, de todas as skins de PUBG. Então, mano, eu quero ver se eu consigo três delas. Ou, sei lá, dá um profit bem pequenininho que seja. Antes eu vou dar aquele exchange, né, você clica aqui nos itens, dá o exchange. E isso ajuda, tipo, a diminuir a sua chance de acabar ripando. Então é muito bom fazer isso, né, eu pelo menos sempre faço. E, galera, eu peço, por favor, que vocês entrem aqui no Magic for the Win pelo link da descrição, porque, mano, me ajuda muito. Esse site dá uma baita força para o canal, então, por favor, me ajuda, sério. Clica aí no link lá na coxinha, me ajuda demais, 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 você não tem ideia. Eu vou começar colocando aqui, ó, essa bandana, eu vou tentar chegar em 2.0. Mano, eu peço que vocês cliquem aí, porque eu sempre estou pegando skins aí para fazer sorteio para vocês, eu sempre faço promoção, sabe, desafios assim, valendo skin. Então, mano, eu sempre ajudo vocês. Me ajudem também, cliquem no link da descrição, porque me ajuda demais. Então, mano, vamos tentar chegar em 2.5, porque 2.5 seria um valor muito bacana. Nós chegamos em 2.5, cara, pô, começamos bem, já fomos para 600 dólares, isso é muito bom. E esse vai alto, hein, esse vai passar, será que chega em 7? E se chegar em 7, é, vai chegar em 7, tenho quase certeza, não chegou. Nossa, só porque eu falei. Mas, enfim, pessoal, é o que eu disse, eu sempre estou fazendo sorteio para vocês, desafios, porque eu quero que vocês tenham skins. Enfim, eu sempre quero que vocês tenham skins, então, já que eu sempre ajudo vocês, me ajudem. Cliquem aqui no Magic pelo link da descrição, mano. Não é com a Steam pelo meu link, porque me ajuda demais. E, ó, já já eu vou fazer um sorteio nesse vídeo, e o sorteio só é válido para quem entrar aqui no Magic for the Win pelo meu link, tirar uma print do navegador e mandar para mim lá no Twitter, hein, então fica ligado. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, esse item, eu vou apostar. É uma saia de 46 dólares, então, mano, vamos tentar. Mano, 2.0, vai, 2.0, acho que tá bom, porque... Ih, tá 1,20. Vai, vamos colocar esse item aqui de 87, bora. 87, chegar em 2.0, a gente tá no lucro, hein. Se chegar em 2.0, a gente tá no lucro, hein, bro. Vai, 2.0, será que chega em 2,20? 2,20, beleza. Nossa, ainda bem que eu parei 2,20, porque em 2,64, crashou. O máximo que eu teria chego ali é um 2,5. Vamos lá, esses três itens aqui é muito caro. Mano, 150 dólares, então, em 1,20 eu vou parar. 1,20 eu vou parar, porque não é pra brincar muito, beleza. Temos aqui, ó, 654 dólares. Será que eu vou pegar três bandanas? Foi o meu objetivo, deixa eu ver. A gente precisa de mais ou menos 750 dólares, né, a gente precisa de 100 dólares, na real. Ó, vamos tentar transformar uma dessas saias em uma bandana. No caso, é 1,44. Porém, se a gente for colocar aqui, ó, esses itens aqui, a gente meio que... Opa, esse daqui não, é muito caro esse daqui. Se a gente adicionar esses itens aqui, a gente diminui pra 1,32. Então, na próxima, a gente vai precisar de apenas 1,32. Vamos tentar. Vai, galera, 1,32. Mano, vamos torcer pra vir 1,32, porque aí tá GG. Essa bandana, como eu disse, é o item mais caro. É como se fosse, sei lá, uma Dragon Lord do CS. Beleza, pegar uma bandana, perfeito. Tranquilo, ó, tamo tranquilo. 1,66 crashou, perigoso. Mas a gente tem, ó, 711. Então, no caso, a gente precisa, mano, de um profit bem pequeno. Acho que esse daqui, por exemplo, já dá 1,010. 1,10, vai, boa, conseguimos. 726. Vamos tentar mais uma bandaninha. 1,44. Não é um valor, assim, tão fácil. Pode crashar no 1,0, sei lá, no 10. Mas vamos ter... Ai, ó, só porque eu falei. Vamos lá, tô nem aí. É arriscado, mas bora. 1,44. 1,30, 1,44. Boa, cachorro. Duas bandanas. Agora o objetivo é transformar isso daqui em mais uma bandaninha, mano. 1,52 que a gente precisa. Complicado. Mas bora tentar. Ó, esse deu 5,53. Então, mano, vamos tentar chegar em 1,52. Se chegar, chegou. Se não chegar, fazer o quê? Acontece. Ah, tá de brincadeira, mano. Mas tudo bem, vamos ficar com essas duas bandanas. Na real, a gente vai ficar com o que a gente começou. Mas é uma dica que eu dou pra vocês. Eu consegui dar um profit. Eu deveria ter parado antes, né? Aqueles 150 e poucos dólares de profit seria tipo... Na verdade, eu tinha 700 e poucos dólares. Mas eu fui louco. Apostei e perdi. Então, não façam isso. Quando você chegar no valor bacana... Velho, retira. Não faz... Não faz... Eu vou ficar aqui pra, mano, não perder o que eu tenho. Não perder o que é meu. O que é melhor, né? Isso daqui do que nada. E é isso aí, mano. Então, vamos lá, galera. Estou aqui no CSGO, né? Eu tô naquele mapinha de mostrar skins. Esse mapinha aqui é muito legal. Basicamente, você entra aqui, ó. Aí tem, ó, diversas opções. Cada número é um cenário, então. O número 11 é um cenário. O número 1 é um cenário totalmente diferente. E aí, você escolhe aqui um cenário e vai mostrando e tal. Os designs. É muito da hora. Enfim, galera. Como vocês sabem, né? Como eu disse, eu tenho um inventário vermelho e um inventário azul. O inventário vermelho ainda tá em construção, né? Falta a faca. Até por isso, eu estou com essa M9 Safira. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente o inventário vermelho, ó. Tem aqui a USP. A USP não, né? É uma Glock. Tem a USP também, mas tá lá do lado CT. Mas, ó, aqui, ó. Tem as pistolas, como, por exemplo, essa Desert Eagle aqui, ó. Que eu gosto pra caramba. É linda essa Desert Eagle. É linda. Tem mais o quê aqui, ó? Tem os rifles, né? Essa K47 Imperatriz, que é uma das minhas preferidas. Eu amo demais ali, ó. Com assinatura do Fer e com assinatura do Coldzera. Falta a AWP, mas aí eu tenho a AWP do inventário azul, que é a Medusa. Enfim, eu tenho praticamente toda a skin já na cor vermelha. Tá muito daorinha esse inventário. Só que, galera, como vocês sabem, o CSGO atualizou. E sempre quando acontece uma atualização, assim, grave, né? Não necessariamente no sentido ruim, mas que, sabe? Mudou bastante coisa como essa atualização. Que, basicamente, agora o que acontece? Vamos supor que eu pegue essa AWP aqui e envie para o meu amigo. O meu amigo só vai conseguir envolver essa AWP numa troca novamente depois de sete dias. E aí, tipo, vamos supor que ele queria me devolver. Ele só pode me devolver daqui a sete dias. Aí, quando ele me devolver, por ter sido feito mais uma trade, ela vai ficar bloqueada por mais sete dias. É um negócio complicado, mas é um negócio que mexeu muito com o cenário. Quebrou os sistemas de diversos sites. As pessoas, nesse tempo, meio que ficam com mais receio de comprar skins. E as que têm skins, elas desesperadas, assim, achando que o mercado vai acabar, começam a vender, tipo, muito mais barato para vender logo, para pegar o dinheiro. E é isso que faz as skins caírem de preço, entenderam? Então, tipo, o meu inventário caiu bastante de preço, mas, tipo, caiu bastante mesmo. Pelo menos aí uns, mano, uns 800 dólares. E isso é ruim, cara, porque eu comecei a perceber que, velho, eu estou pegando uma quantidade bacana de dinheiro. Que eu posso, tipo, fazer muita coisa e eu estou segurando no jogo. É legal ter skin? É muito legal. Mas é mais legal ter o dinheiro na vida real, pelo menos eu imagino. Então, o que acontece, pessoal? Fiquem tranquilos que a série do inventário vermelho não vai acabar. Não, eu ainda vou pegar uma faca para o inventário vermelho, uma AWP. Mano, o M4A4 também falta. Não vou vender o inventário vermelho, só que eu vou fazer uma coisa que... Ah... Eu sempre prometi para vocês que quando a série do inventário vermelho acabasse, eu ia dividir. Então, eu ia colocar o inventário azul de um lado e o inventário vermelho de outro. Tipo, de TR, inventário azul e de CT, inventário vermelho. Essa era a minha ideia, sério. Essa era a minha ideia. Só que eu mudei de ideia e eu não farei mais isso. Eu ficarei, por enquanto, só com o inventário vermelho aqui no meu inventário. E depois eu faço o inventário verde, o inventário de outra cor, né? Aí vocês que decidem. E por que eu não vou fazer isso? Porque no meu inventário azul eu tenho duas skins assim que são bem caras, que são bem raras, que é basicamente essa WP Medusa que é um item de colecionador. Por que ela é um item de colecionador? Ela não é só uma WP Medusa qualquer. Ela é uma Factory New com float muito bom, é 0.020. E ela tem um Cronofoil. Então ela vale, mano, muito dinheiro. E eu acho que não tá valendo a pena eu segurar esse item no meu inventário. Então eu provavelmente vou vender, né? Provavelmente não, né? Eu com certeza vou vender essa Medusa. Ai, muito triste porque, mano, é a skin preferida do meu inventário. De verdade, essa daqui é a skin preferida do meu inventário. E eu também vou vender, pessoal, essa faca aqui. Mano, eu amo essa faca. É a faca dos meus sonhos. Eu vou colocar até aqui um comando pra mostrar só a faquinha, ó. É a faquinha dos meus sonhos. É a faquinha que eu sempre sonhei. Quando eu comecei a, tipo, ser um youtuber de CS, eu sempre sonhei ter essa faca. Eu nunca imaginei que eu conseguiria. Então, mano, é o que eu digo pra vocês. Nunca desistam dos seus sonhos porque eu nunca imaginava que eu teria uma faca dessa. E hoje eu tenho. Eu fiquei até aqui bastante tempo com ela. Só que eu acho que chegou a hora de eu vender, de eu pegar esse dinheiro e, mano, investir no canal. Ajudar alguma pessoa aí da minha família que precisa. Sei lá, velho. Acho que tá na hora de eu aproveitar um pouco mais essa faquinha aqui, né? Uma faquinha cara, ó. Essa Medusa aqui, pessoal. Ela, mano, pra vender, assim, uns 1.500 dólares. E essa faca, uns 1.800. Então, as duas aqui juntas, mais de 3.000 dólares fácil. E é um dinheiro muito grande que eu tô segurando num jogo. Mas fiquem tranquilos que eu vou manter aqui a série do inventário vermelho. Então, mano, vai ter faquinha vermelha, vai ter AWP vermelha, vai ter M4 vermelha. Só daquele esquema. King Factor New com float bom e tudo mais. Lembrando que aqui no canal vai ter vídeo todos os dias às de 9 horas. Se você for novo, se inscreva, ative o sininho. Não perca essa oportunidade. Porque, mano, eu vou fazer de tudo pra voltar. Se é aquele cachorro com 337 focado, que posta vídeos todos os dias. E é isso aí, mano. E eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, cachorro com 337. Falo! E aí, galera, eu estou passando aqui rapidão, só pra dar um aviso. Que é o seguinte. Se esse vídeo aqui bater 3.000 likes, em menos de 24 horas, eu farei o sorteio pra vocês. Essa Desert Eagle com um adesivo dourado do Lucas 1. Que é o meu Desert Eagle do inventário azul, com float muito bom. É um item que, mano, eu gosto bastante. Mas eu quero oferecer pra vocês. Mas, em troca, eu quero o feedback da hora. Então, mano, 3.000 likes. Velho, pra participar do sorteio é muito simples. Eu só quero que todo mundo comenta aqui no vídeo. Hashtag Eterno Inventário Azul. Uma hashtag meio grande. Mas, mano, vocês digitam rápido. Então, é só ir rapidinho nos comentários, comentar. Dá um clique no link da descrição, que é o link do Magic for the Win. Manda uma print lá no Twitter, né? Mostrando que você entrou no link, né? No meu link. Então, é isso aí, mano. 3.000 likes. Eu já revelo o aviso do sorteio amanhã mesmo. Demorou? Tchau. 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 Tchau.